Dama, iluminado por Deus Um brinde pra todas minhas damas Todo sofredor que venceu Agora nós forga de porte de áudio Seu filho quer ser igual eu Pode ter certeza Que a favela venceu Quem sabe o que planta não tem minha colheita Mas que mantém a receita As mulheres que fozem os brinco que só quer saber citar A equipe tá mamada e não respeita Simpa, nós tínhamos direito E se for zero a zero Eu não quero é desejo pra soltar Eu cheguei no limite Sem história triste agora Eu vou mudar de um chão Descreve o insano Administrando a rede inteira O meu bilhão Somos que deixam sofrer a cabeça E virou o que vocês são A vida que nós é verdade De peças cercando delas Pida que nós é verdade De peças cercando delas E nós fogo e levão Lembrei do tempo Quando eu não era nada Se a covinha ou nem notava Hoje quer colar comigo Soltei a voz Virou hit toda sebrada Hoje de nave nós passa Ela passa e vem Vem lembra, vem lembra Marocinando um milhão de quebrada Com certeza Se me dão inspiração pra quem chega Leva mal não Tem que lembrar nenhum É mais ficar que existe Eu tô felizão E o progresso de ninguém Deixa ver se eu não gostaria De acertar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau